Zeneto Cristiano teve que cancelar um show por conta de uma crise forte do Zeneto. E o pior de tudo é que as pessoas começaram a atacar o Zeneto. É brincadeira o negócio desse. Roda a vinheta aí que eu vou explicar. Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento e vocês aqui no canal TV, meu, Sertanete, canal mais Sertanete do Brasil. Minha voz tá voltando ainda porque eu tava lá no DVD do Guilherme. Inclusive, ó, o copinho que eu roubei lá do Murilo Rufo, camarim do Murilo Rufo, chique demais. Aqui só tem água, tá? A gente foi no DVD do Guilherme e se liga só esse copinho que chique, véi. DVD que chama Original, né? E a gente ganhou também este copinho da Stanley, escrito Original, ó. Chique demais! Inclusive, quem acompanha o nosso Instagram aí, viu a nossa cobertura completa do DVD original do Guilherme. Bom, turma, já vai deixando o dedo no like aí, vamos atingir a meta de mil likes e já vamos para um assunto que chamou muita atenção neste final de semana. Bom, turma, um show do Zeneto e Cristiano teve que ser cancelado em decorrência aí de problemas de saúde. A apresentação aconteceria na madrugada, né, deste domingo, na 27ª Festa do Peão, em Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, interior de São Paulo. Em publicação feita da dupla Zeneto e Cristiano, o Zeneto teve uma crise forte de ansiedade, né, momentos antes de subir no palco e ele teve que ser atendido aí pelo SAMU, né, teve que cancelar aí o show. Sabe o que é muito louco, véi? Que as pessoas estavam começando a criticar o Zeneto. Eu já vou falar o... Eu já vou mostrar aqui o vídeo que o Zeneto, ele explica o que que aconteceu. Mas antes, eu vou mostrar aqui, porque é sacanagem, não tem como, véi, pessoas acharem ainda que o Zeneto, ele bebeu muito, não conseguiu se apresentar, até porque, acredito que o Zeneto tem mais de 7, 8 anos aí de carreira, nunca aconteceu isso, né? Você acha que, ai, o Zeneto vai brincar com o negócio de ansiedade, crise de ansiedade, sendo que ele tava bêbado e não conseguiu se apresentar? Pelo amor de Deus, né, as pessoas viajam, né? Olha aqui uns comentários no Twitter, que é um mundo sem lei lá no Twitter, né? Simplesmente o Zeneto encheu o pé de cachaça e foi tomar glicose de SAMU e não fez o show. Mas as pessoas, assim, sabe, merecem processo, né, véi? Umas mentiras como essas, né? Se ela tivesse prova, colocasse lá o vídeo da prova, mas não, né? Ficar colocando mentira é brincadeira. Gente, o Zeneto veio na minha cidade e não conseguiu fazer o show porque o Zeneto bebeu demais. Outro. E o Zeneto do Zeneto Cristiano, que encheu o pé de cachaça e não cantou, por cima cancelou o show. Profissional bom da... Nossa, véi, é cada coisa. Eu tava esperando tanto por Zeneto Cristiano, é, abre aspas, melhor ser uma saudade e o cara me tem um coma alcoólico. Faz o... E não faz o show, me poupe, viu? Ô, é brincadeira, né, véi? E aí, como começou a sair muito burburinho sobre isso, de o Zeneto estar bêbado e tudo mais, o Zeneto acabou fazendo um vídeo aí sobre a crise de ansiedade que ele teve. E as pessoas brincam com isso, né? Porque é uma coisa séria. Confere aí o que o Zeneto falou. Galera de Santa Cruz do Rio Pardo, passando aqui primeiramente pra pedir desculpas por não ter conseguido fazer a apresentação de ontem. Dizer e agradecer a galera pela compreensão, pelo carinho. Queria agradecer a galera do SAMU, que me tratou super bem, que fizeram todo o pronto atendimento ali pra mim. Chegamos, chegamos na festa, atendemos todos os contratantes, a todos os convidados que tinham pra atender. e pouco antes de subir no palco, tive uma crise de ansiedade e fizeram os medicamentos e infelizmente constataram que não dava pra eu fazer o show, porque eu tava grogue pelos remédios e acabaram me encaminhando aí pra Santa Casa de Rio Pardo, mas onde fui muito bem atendido também. Já tô em casa, graças a Deus, tá tudo bem, então os compromissos da semana seguem. E dia 28, tem o nosso DVD aí, no Vibra São Paulo, espero todos vocês, tá bom? Beijo, obrigado pelo carinho. E hoje, a equipe de imprensa aí do Zaneto Cristiano teve que lançar uma nota, porque estavam continuando falando aí do Zaneto, que o Zaneto tava bêbado e cancelou o show por causa disso. É brincadeira, né, velho? É brincadeira as pessoas falarem isso, velho. Abre aspas. Em nota, a equipe do Sertanete revelou que o cantor chegou a ser medicado para controlar a crise. Abre aspas. Para quem entende do tratamento de ansiedade, sabe da necessidade da medicação, em alguns casos para controlar a crise. Foi o que aconteceu com o Zaneto. A medicação para diminuir o nível de estresse pode ser feito como efeito sonolência, diz o comunicado. No comunicado, a equipe explicou o que aconteceu no camarim do show e alertou que casos como este não podem ser banalizados. Isso mesmo. Abre aspas. Estamos falando de algo sério e que não pode ser banalizado, lembrando que se trata de algo clínico passível de tratamento e isso tem sido feito. Infelizmente, a crise não avisa, simplesmente chega. Zaneto fez o atendimento no camarim normalmente e já se preparava para subir ao palco. Provavelmente, algo desencadeou a crise e por esse motivo foi chamado o SAMU para que ele tivesse um pronto atendimento. Ainda de acordo com a equipe, Zaneto está bem, mas não consegue identificar o que causou a crise de ansiedade, o que é absolutamente normal em casos como este. Abre aspas. Seguimos agradecendo aos fãs e amigos que possuem real preocupação com o cantor e aproveitamos para pedir respeito, principalmente para quem não tem conhecimento sobre o assunto e insiste em criar e espalhar mentiras. Finalizou a nota. Isso mesmo. Gostei aí da nota. Acredito que foi a pessoa lá do texto mais ideias que lançou esta nota aí. E aí, a gente postou lá no Instagram, turma, muita gente comentando uma psicóloga, uma terapeuta, sintomas físicos e emocionais, acabou, é especialista em ansiedade. E ela acabou publicando no story, repostando a nossa postagem lá no Instagram, e ela deixou algumas coisas escritas lá que eu achei muito relevante e eu vou colocar aqui para vocês, tá? O nome dela é Nélia Borges, PC, né? De psicóloga, né? E aqui, na postagem, ela fala, Você sabia que a ansiedade existe naturalmente em nosso organismo como o medo? Ela é um efeito de proteção e natural do nosso organismo, mas nos dias atuais que estamos vivendo as crises de ansiedade estão nos impossibilitando de realizar as nossas necessidades básicas. A crise que o cantor Zé Neto teve impediu que realizasse o seu trabalho, uma das necessidades básicas de segurança do ser humano. É muito louco, né? E eu achei muito legal o que ela acabou escrevendo, a Nélia. Tanto é que eu quis ressaltar aqui para vocês, tá, turma? E aí, turma? Eu postei lá no Instagram muita gente acabou comentando que já passou por isso também, principalmente alguns cantores. Então, é uma coisa séria que não dá para a gente brincar com isso, não dá para a gente acusar um artista que ele estava bêbado e não conseguiu subir no palco. Até porque, pelo que eu conheço o Zé Neto, ele teria que tomar um mês de cachaça para não conseguir subir no palco, tá? até porque ele gosta assim de tomar uma, Zé Neto, gosta de tomar uma e faz, e canta brincando bêbado. Bêbado assim, né? Ingerindo álcool, podemos dizer. Então, eu acho que é uma calúnia aí que as pessoas estão falando e essas pessoas deveriam provar e também, caso fosse, né? Alguns poderiam ser processados pela equipe aí do cantor. E aí, turma, o que vocês acharam? Comenta bastante aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau! Obrigado por apertar no botãozinho vermelho. Vamos! Vamos!